Bom dia a todos. Primeiramente, me desculpa pelo pequeno atraso, né? Primeiro dia, bastante correria aí. Agradecer a presença de todos. Fiquei muito feliz, já quando vi dois membros da TUSB ali, pediram para entrar, são bem-vindos. Fico muito feliz mesmo, porque uma frase que eu queria falar para vocês aqui é o ressurgimento do leão. O leão tem tudo para ressurgir da síndrome. Só contar aqui, só quem convive dia a dia, sabe o que a gente tem enfrentado aí nos últimos anos, nos últimos dias, nos últimos meses. O quanto está difícil para manter o clube vivo. Todo mundo sabe que o clube passa por uma situação terrível, questão de leilão. O clube hoje, infelizmente, não tem recurso próprio para manter o futebol e muito menos a parte social, né? Então, desde já, eu quero enaltecer o trabalho do gordo, né? Que está no seu segundo mandato agora. Que, para mim, que convivo aqui há quase duas décadas, é disparado o melhor presidente na parte social. Faz muito com pouco, né? Tem que passar o chapéu todos os dias para pagar funcionário, pagar energia, pagar cloro, né? Dá um pouquinho de chuva, um pouquinho de frio, o associado já deixa de pagar a mensalidade. Então, eu sei a luta que ele enfrenta ali, né? A gente enfrenta junto, na verdade, né? Mas ele está ali 100%, né? A gente acaba ficando mais aqui do lado do futebol. E agora o futebol está ativo, gente. Mais uma vez, né? Teve uma pedida muito grande da torcida, da cidade, da imprensa. Mas, infelizmente, até o momento, nada de ajuda. Então, quero iniciar assim, nada de ajuda. Outra vez, estamos caminhando para tocar sozinho. Então, assim, quero pedir muito mesmo, mais do que os outros anos, a compreensão e a colaboração de vocês. Principalmente, a imprensa de Santa Bárbara. Que são os guerreiros, verdadeiros torcedores. Vocês sabem que não é fácil fazer futebol. Vocês sabem o tanto que foi ruim ficar sem futebol profissional, tá? Pedir o apoio mesmo da torcida, né? Que seja uma cobrança saudável. Ela tem que existir, né? Por parte de jogadores, por parte da comissão técnica. Mas, para nós, cara, que estamos no comando, como diretor, como presidente, é uma luta, cara. A gente sabe o quanto que foi difícil e está sendo difícil para colocar o time em campo novamente. E quando a União entra em campo, não é por entrar, não. Eu, particularmente, sou muito competitivo. Eu sei o que é a responsabilidade da União Brabarense. Nós já entramos com algumas metas, né? E, dentre elas, no mínimo, permanecer na quarta divisão. Que já vai ser um grande feito. E, lógico, a grande meta nossa é chegar ao acesso da Série A3. E, quem sabe, ser coroado ainda com o título. Mas nós vamos, etapa por etapa. Primeiro, temos que classificar o nosso grupo. Depois, permanecer nos 16. E, consequentemente, em busca desse grande objetivo aqui, é retornar à Série A3, né? Então, dentre bastantes nomes que se colocaram à disposição para trabalhar na União Barbarense, escolheram pelo nome do Toninho Cobra, né? É um parceiro, um cara que eu conheço desde que eu comecei no futebol. Um cara que conhece bem a divisão. Um cara que é acostumado a trabalhar com jovens. É um cara vencedor. É um cara muito honesto. É um cara que teve proposta de outros clubes. E abraçou o projeto União Barbarense. Não foi pela parte financeira, não. Porque a parte financeira foi algo bem menos do que ele é acostumado a ganhar. Ele comprou a ideia do Cleiton, comprou a camisa do União Barbarense. E foi até legal. A gente estava conversando no campo ali. Ele falou, Cleiton, parece que é o meu primeiro desafio. Eu quero que nem grava aqui, mas eu estou com o pau duro. Eu estou com o pau duro. Eu, caramba, eu não vejo a hora de começar. Eu não vejo a hora de estrear. Eu não vejo a hora de ter o derby aqui em casa. Então é isso, pessoal. Tá bom? Iniciamos já o trabalho hoje. O pessoal já foi para o campo. Já chegaram alguns atletas contratados. Nessa primeira semana, bastante atletas ainda em avaliação. Mas tenho certeza. Esses 40 dias que nós temos aí para trabalhar para a estreia. Vocês vão ver dentro de campo, no mínimo, um time competitivo. Isso vai ser o mínimo que nós vamos apresentar novamente. Passar a palavra aí para o Toninho. Bom dia a todos. Prazer em falar com vocês. Gente. Quero agradecer a presença de todos. Em especial aos dois ministros da TUS, de lá. O Danilo, meu amigo. E todos da imprensa da cidade. E a metodora, seja não de flor, será sempre bem-vindo aqui. Tá bom? Um abração aí. Vamos à vontade. Para identificar aqui o Douglas Barbosa. Será o auxiliar técnico. Do Ilho. Já tem uma longa passagem, uma longa trajetória no futebol. Inclusive em clubes grandes. Será o preparador físico. E o Ricardo será o nosso gerente de futebol. Preparador de goleiro. Teve o imprevisto. Chega na parte da tarde. Esse será o nosso corpo técnico. Que vai comandar a equipe. Nesse campeonato. Cauê. Cauê. Eu já conheci o Flamengo há quatro vezes. Passei lá quatro vezes. Só confirmando o nome completo de José do Hílio Moraes de Souza. Do Cauê. O nome completo. Cauê Guará. Depois eu te passo o nome completo dele. Posso apresentar a minha cabeça? Fala um pouquinho. Eu iniciei no futebol profissional em 94. Na minha cidade. No Sertãozinho. E eu tenho passagem. Passagem por. Esse é o 31º clube. 31 clubes. E tenho mais de 50 trabalhos. Por que 50 trabalhos em 31 clubes? Porque em alguns deles. Eu passei várias vezes. Por exemplo. No Taqualitinho. Eu passei cinco vezes. Flamengo de Guarulhos. Quatro. União de Araras. Quatro. Barueri também várias vezes. Então eu trabalhei e repeti muitos clubes. Barretos duas. Monte Azul duas. E aí vai. Já rodei no estado de São Paulo. Na divisão A2. Algumas vezes. Várias vezes na A3. E muitas vezes na Bzinha. Nunca trabalhei na primeira. Na A1. Nos outros estados. Eu rodei por Mato Grosso. Passei lá três vezes. Trabalhei no Paraná. Trabalhei no Pernambuco. Espírito Santo. Alagoas. Tudo em primeira divisão. Mas em clubes pequenos. Né? E já rodei lá fora também. A gente tem aí 29 anos de experiência de futebol. Aceitei o convite do Cleiton. Já visando outras coisas também. Porque o Cleiton pode me projetar para... Se a gente subir aqui e continuar aqui no A3. É uma linda projeção. E também em outros clubes. Ele é muito conhecido no futebol. E a gente tem que se relacionar com pessoas conhecidas. Para a carreira andar. A gente está na fase aqui de... Foi o primeiro treino meu. Observação de alguns jogadores. Estão chegando os meninos de Rio Claro. Que fizeram A2 lá. Meninos que têm idade. Que é ano 00, 01. Já com uma qualidade melhor. Vamos tentar aí segurar aí alguns jogadores desses de avaliação. E trazer jogadores para unir a eles. Para a gente formar um elenco forte. Um elenco para brigar de igual para igual com todo mundo. Trabalho não vai faltar. Experiência não vai faltar. Determinação é que nem ele falou. Ele já comentou com vocês aí. A gente está bem determinado para... Para conquistar vitórias. Né? Esse campeonato... Ele tem quatro objetivos, né? Você... A primeira é classificar entre os quatro na chave de seis. A segunda é permanecer entre os dezesseis. Que não cai... Não cai de divisão. A terceira... É subir e a quarta é ser campeão. Então, tem todo mundo que vai entrar nesse campeonato. Os 36 times com esse objetivo, né? Passar por essas fases. Campeonato difícil. Campeonato de jovens. 23 anos para baixo. A gente tem que saber lidar com eles. E isso daí a gente sabe bastante. Né? Sabe como lida com... Com a garotada, né? E trabalhar forte. Qual foi o seu último clube? Os meus últimos clubes foram... É... Jaciobá. Em Alagoas. E União de Araras o ano passado. Eu fiquei no União de Araras apenas 22 dias. Foi passado para mim... Na pré-temporada. Faltavam 60 dias para começar o campeonato. Que iam me dar um elenco para subir de divisão. E eu, no dia a dia, não percebi isso. Molecada muito jovem. 17, 18 anos. Eu peguei e falei... Ou me dá os jogadores de 23, 22 jogadores rodados na divisão. Ou eu vou embora. Aí peguei e fui embora. Eles disputaram o campeonato da forma deles. Disputaram 10 partidas. Consegui um empate e nove derrotas. Dos 36 clubes da divisão, ficaram em 35º. Fizeram uma campanha horrível. Foi a 35ª campanha. Só foi melhor que um tal de Atlético de Mogi. Então eu estava certo, né? Agora não. Aqui com o Cleito já é diferente. A gente combinou de ter um elenco forte para disputar. Para chegar. É isso que eu quero. Treinador não pode sobreviver só de vir aqui para ganhar o salário. Não é empregado de... Como fala? É empregado de prefeitura, né? Que fica ali mais para... Eu quero vir aqui para subir de divisão. Para conquistar algo aqui com a camisa do União Barbanese. É um clube que a partir do momento que começar a vencer, volta a colocar medo nos adversários, né? É clube grande. É um clube que já foi de A1. Que passaram muitos jogadores bons. Passaram muitos treinadores bons. E eu quero marcar meu nome aqui. De que forma? Subir no time de divisão. Brincando forte para subir de divisão. O União Barbanese, que é risco de avaliações por esses dias. Você, de forma direta e diretamente, chegou a acompanhar essas atividades? E quantos atletas vão por o elenco do União desses avaliados? Treinou comigo pela manhã 27 jogadores de linha e 2 goleiros. Foi meu primeiro treino. Não conhecia nenhum. E desses 29 jogadores, acho que 8 estão vindo do Rio Claro já. Jogador já com a pré-temporada, já com o campeonato nas costas, né? Alguns têm uma minutagem maior, outros minutagem menor. Mas todos eles estiveram lá. Fizeram o quarto do elenco. Inclusive, nesse último jogo contra o comercial, foi utilizado 4, não? 4 meninos desses. Então, ele já vem com mais preparados. Já vai ajudar. Então, qual seria a sua realidade? As divulgações nós vamos fazer pontuais, Marcão. Individual. Via assessoria de imprensa, através de você e via nossas redes sociais. Só para a gente entender. Você não participou da provação do elenco. Chegou 8, foi o claro. Douglas é quem comandou as atividades de avaliações. Isso. Isso. E agora eu vou olhar com o meu olho, né? Confio no Douglas, que é o meu auxiliar. E a gente vai juntos ali trabalhando e olhando. Não tem elenco. Não tem elenco. Nós estamos formando ainda. É? Nós estamos formando o elenco. A quantidade, nesse momento, não diz muito. Certo? Porque pode... A gente pode ir avaliando, dispensando, contratando. E a gente vai montando. Nós temos 40 dias para fazer isso. É um tempo curto. Não. Mas também não é um tempo longo. Nós temos 40 dias para fazer a máquina andar. E com certeza nós vamos estrear com uma equipe forte para disputar o campeonato. E até em cima disso, o que vai funcionar para a temporada do União? Tem objetivos de jogos treinos até o início do campeonato? Ainda não conheço tudo isso. Como que vai ser daqui para frente? Essa formatação de treinos é a comissão técnica que monta, né? Então, desde o princípio, quando eu acertei com o Antoninho, já tem detalhado todos os dias de trabalho. O dia que é dois períodos, o dia que é um período e os dias de jogos treinos também. Já temos as datas, falta confirmar os adversários. Mas a ideia é ter quatro jogos treinos antes da estreia. Nós temos aí um período, começando hoje, dia 14, até o dia 22 de abril, que é a véspera do jogo contra o Colorado de Caieiras, exatamente 40 dias. E nós fizemos um macrociclo. E aí nós vamos, em cima desse macrociclo, nós vamos trabalhando microciclo, de semana a semana. E aí nós vamos encaixar quatro amistosos, sendo o último uma semana antes do campeonato. Certo? Para não enterrar, União. Eu, como um apaixonado da União, eu entendi que se eu não tivesse a atitude de disputar o campeonato, a União caminhava para fechar as portas, assim como outros clubes tradicionais já fechavam. E sempre fui responsável, e muito, em minhas gestões. Essa aqui vai ser mais uma, né? Vou dar um exemplo pelo Toninho. Ele teve proposta para ganhar três vezes mais do que a União Barbarense vai pagar para ele. Mas ele aceitou o desafio por três coisas. Primeiro, pela grandeza da União. Segundo, pelo relacionamento que nós estamos fortalecendo. Ele sabe que eu posso proporcionar para ele na carreira dele. E terceiro, que ele sabe que ele vai receber. Então, a União vai pagar pouco. Você pode ter certeza que vai ser uma das menores escolhas salariais dessa divisão. Mas isso não diz que vai ser representado dentro de campo. Então, esses atletas, por exemplo, que estão no Rio Claro, estão vindo emprestados. E foi um pedido que eu fiz para eles. A maioria deles tinha uma proposta maior. Aceitaram o desafio de fazer uma bezinha, que não é fácil para eles, mas já com compromisso de voltar para a Série A2. Então, isso facilita. O Rio Claro, de uma forma direta ou indireta, ele acaba atraindo. E assim outros atletas também. Nós estamos no radar. Douglas, ele cuida mais da parte de análise também. De vários atletas que têm idade para disputar a bezinha, da Série A2 e da Série A3. Que podem vir vestir a camisa do Neon Barbarense. Que sabem que a gente pode projetar uma carreira melhor para eles no ano de 2024. Então, na questão financeira, Rossin de Assis, 15 de Jaú, Flamengo de Guarulhos. O próprio rival nosso Rio Branco. Tem um orçamento maior. Mas nós temos esse atletismo, sim, do Rio Claro, que é um poder de convencimento. Temos uma comissão técnica muito qualificada, que atrai atletas, sim. Passa confiança para eles viverem, que é a camisa do Neon. Então, assim, são algumas ferramentas que a gente vai utilizar para montar um bom elenco e não ser irresponsável. No final da conta, no final do campeonato, você pode ter certeza que independente de acesso ou não, permanência ou não, nós vamos deixar o clube zerado. Como sempre deixamos. Essa volta, a criação da equipe de divisão também motivou essa volta para o Neon Barbarense? Bastante. Bastante. Posso dizer, boa pergunta, pode ser que foi uma das coisas principais que nos obrigou. A gente ficou espremido. A gente que está aqui tentando dar esses últimos respiros para o Neon Barbarense, essa criação da quinta divisão, nos forçou mesmo a disputar, porque, com todo respeito, a maioria da imprensa aqui é acostumada a ver a União na 1, na 2, andamos ali na 3, e quem é acostumado com isso, conviver com a mesinha é terrível. Com todo respeito, a competição que nós vamos disputar é terrível. Então, se a mesinha é assim, você imagina a quinta. Sim. Doutor Ney, como motivar um atleta para jogar a quarta divisão, um jogo, que ficou dois anos parado sem o futebol profissional, os comandantes sabem o que ele ficou, o PT explicou, o Gordemira falou, como motivar um atleta para ele vir jogar a quarta divisão no clube que ficou dois anos parado e agora reinicia o trabalho zero? Qual a motivação que você vai passar para o atleta para ele, em campo, se voar, jogar e fazer o PT melhor num clube que ficou dois anos sem o futebol profissional? A divisão é a sub-23. Isso já diz tudo, já. O jovem, ele quer um espaço para estar mostrando o futebol dele, mas amanhã está num clube maior. 23 anos, muitos atletas já estão em clube grande, mas esse que ficou para trás, ainda dá tempo de recuperar ele. Eu trabalhei com muitos jogadores, mas muito mesmo, que vestiu a camisa na bezinha e chegaram até clube grande. Vários jogadores no Curitiba, Santos, Grêmio. Eu trabalhei com o Pereira Zagueiro, um exemplo, trabalhei com o Pereira Zagueiro no Flamengo de Guarulhos, levaram ele para a base do Santos, que naquela época ele tinha 19 anos. Ele só tinha o tamanzão, só tinha porte para zagueiro, mas qualidade mesmo não tinha muito. Mas Pereira jogou no Vasco, Pereira jogou no Santos, Pereira jogou no Grêmio e jogou no Curitiba. É aquele da Guerra dos Aflitos lá, que ele, o Domingos, fez a zaga naquele dia. Então, e é um exemplo para todos os meninos. Essa que é a motivação. Vir aqui, combinar pouco com o Cleito, mas receber esse pouco. E o principal, a oportunidade dele de vestir a camisa do Neon Barbarense, ganhar jogos, mostrar a qualidade dele, para amanhã vestir a camisa de um clube maior. Um crescimento profissional. Né? Passa a avaliar o limpo, ou seja, pode chegar e pode sair atletas. Então, como é que funciona essa questão de avaliação? Quais os critérios principais de uma avaliação, soa como técnico? Isso. Isso. A gente responde de uma forma. Eu estava comentando com o Cleito ontem. É o feeling, né? De você saber bater o olho e falar, esse menino aqui serve para essa divisão. Eu não sei explicar muito, mas eu sei que você tem que ter o feeling. Esse atleta serve e esse atleta não serve. Faz muito tempo que eu estou nessa divisão. Eu conheço muito ela. E tem muitos meninos desses 29 que estão aí, não conseguem jogar com a camisa do Neon. E tem alguns que estão aí que conseguem jogar com a camisa do Neon. Representar bem. E isso o Cleito sabe fazer a montagem, eu sei fazer a montagem, e a gente unidos vamos montando jogador a jogador, peça por peça. Não adianta achar que vai chegar 10 caras aqui de uma vez e resolver nosso problema. Não. É saindo e chegando, saindo e chegando. Ou chegando e saindo. Na sua cabeça você já tem um time básico, vamos dizer assim. Tem alguma posição que você tem no seu clube do tipo que você está formando que está carente, está difícil de achar, que você vai ter que garimpar mais para trazer atleta dessa função específica para montagem do elenco? Se você tiver um camisa 9 bom, pode trazer aí. Todo mundo quer. Todo mundo quer. O futebol brasileiro, todo mundo necessita do 9. O Corinthians teve que dar dois jogadores jovens de muito talento, muito dinheiro, com o olho aberto, para ter um centroavante de qualidade. Imagina os outros pequenos. Então quem tem um 9 de qualidade, não tem, vende lá para fora rapidinho. Essa é a posição mais cara que você tem hoje aqui? Qualquer clube. No caso seu, no seu caso. Sim, sim. Essa é a posição mais cara. Aquela espinhona dorsal ali, o goleiro, o zagueiro, o volante, o meio, e o centroavante, tem que ter qualidade para segurar, né? Você vai encaixando as peças do lado deles. Mas aquela espinhona dorsal ali, a gente usa esse palavreado antigo, né? Mas aquela espinhona dorsal ali tem que ter menino que dá conta do recado. Um goleiro que faz um milagre ali, um centroavante que põe para dentro, um meia que arma, um volante, um zagueirão, né? Então essas peças aí tem que ter. Você está acompanhando os jogos das turistas em base também, né? Não é parâmetro para disputar uma visão do sub-23, né? Você está falando assim, pode ser que um jogador ou outro pode ser que se destaca. Mas se você for jogando, o sub-17... Sim, sim, eu acho que quanto mais cascudo, melhor, né? Molecão de 23, 22, já acostumado, aguenta outro, né? Aí você pega um menino, é o que foi o que aconteceu na União de Araras... Até esse meio aético aqui, falando o nome, né? Ele chegou com alguns meninos bons lá, mas eu falei para ele... Doutor, era um doutor lá, inclusive ele é doutor mesmo... Esse menino é bom, mas é bom para a base. Ele não segura uma bezinha. Não, mas ele jogou na ponte, ele jogou não sei onde... Falei, mas ele não vai segurar a B, eu sei o que eu estou falando. Aí no outro dia chegava mais dois. É, tem 17, mas é bom. Aconteceu o que aconteceu. Dez partidas, nove derrotas e um empate. Então eu estava certo. Eu queria molecão cascudo. O ano passado, o último ano, foi 9-9. Eu estava passando relação de jogadores para eles, 9-9 e 2 mil. E jogadores que já tinham uma certa rodagem na bezinha e em outros clubes. Não quiseram contratar, trouxeram molecada boa, mas não segura. O Cleiton falou tudo, não é parâmetro. Leiton, Dan Gordo, Toninho, Salto Madera e Átua Clube Americana. Minha pergunta é, o primeiro jogo aqui em Santa Bárbara do Oeste, dia 29 de abril, será contra o Rio Branco de Americana. Como importante é fazer uma boa apresentação, o primeiro jogo em Santa Bárbara do Oeste, depois de mais dois anos, fora do profissional, fora, digamos assim, jogar um jogo profissional aqui para o torcedor. E o primeiro jogo de cara, seu derby, que para a região, tudo. O importante vai ser essa partida para trazer a empolgação do torcedor e talvez até os atletas, no começo de campeonato, acho que esse jogo, digamos, é o jogo que todo mundo pensa, dia 29, quão importante vai ser essa partida contra o Rio Branco, com os resultados do jogo rival? A importância dessa partida igual às outras, porque ela só vale três pontos. Lógico que ela tem ingredientes diferentes. É um derby. mas nós, por jogarmos em casa, é o que eu tenho conversado com a comissão, nós vamos ser um time agressivo, até a forma do Toninho formar seus elementos, jogar para vencer, jogar para ganhar no Rio Branco, que não tem muito o que falar. É um jogo bacana, depois de alguns anos fora, imagino que vai mexer sim com a cidade, a região, mas é um jogo que vale três pontos. É um jogo que nós vamos em busca dos três pontos, como iremos também contra os outros adversários que eu vou enfrentar aqui dentro de casa. Presidente, como para você simboliza essa volta do União, especialmente o primeiro jogo que você trabalha contra o Rio Branco? Voltando para o que o presidente falou, o Rio Branco é só mais um. Por isso, você vai trazer dificuldade para nós aqui, e a alegria de estar voltando é muito maior do que pensar só no Rio Branco. Entendeu? Estamos voltando, garanto que para vocês é muito bom também, e a imprensa também depende do União, depende do Rio Branco, para também sobreviver, e como o presidente falou mais uma vez, vamos fazer isso tudo, trabalhar sério, e o jogo do Rio Branco, a gente pensa aqui, e continuar trabalhando até o fim do campeonato. O dia aqui no estádio Antônio Luiz e Pedro Guimarães, eu vi você andando com o Preto por aí, eu gostaria que você comentasse sobre a estrutura daquele estádio, convencer o que você achou das dependências, o gramado, inclusive, aquele estádio é um dos melhores da região, isso a gente pode falar com toda certeza, o que você pode trazer para a gente em relação à estrutura aqui do Antônio Guimarães? estrutura boa, estrutura muito boa, e eu confio muito no Cleiton dele, e dar todas as condições para a gente trabalhar. Minha função é das quatro linhas para dentro, aqui fora é Cleiton e a equipe dele, presidente, Cleiton e a equipe deles. E eu quero falar também em relação a jogo em casa. Você falou o Rio Branco aqui, você tem acompanhado o futebol de A1, A2 e A3? O futebol mudou muito, não sei se mudou para pior ou para melhor, mas o futebol mudou muito. Estão aparecendo uns treinadores jovens atrevidos, haja visto, o cara do Ituano foi lá dentro do Corinthians, lotadinho, tirou o Corinthians fora nos pênaltis. O cara do Água Branca foi lá no... Água Santa. Foi lá no Allianz, tirou o São Paulo. Então estão aparecendo uns treinadores aí, estudiosos, atrevidos, que colocam o time deles atrás, ninguém entra, põe para cima para ganhar o jogo, e você vê que o fator casa hoje não te garante a vitória. Antigamente, aí eu tenho cinco partidas em casa, quinze pontos, não era? Aquela pressão da... Hoje não. Eu tenho visto muitos resultados que tem time que ganha fora e não ganha em casa. Por quê? Porque os caras treinam um time reativo. O futebol que eles fazem é um time fechado aqui e reage, contra-ataca. Quando vai jogar em casa, você não pode só ficar fechado e contra-ataca, você vai ter que propor jogo. Então esse fator casa não te garante a vitória. E qual que é o seu estilo? O estilo de jogo que você possa se aplicar no seu estilo? Você fala, eu vou desempenhar aqui na União e pelo ano eu passar. Qual o seu estilo de jogo? Eu acho o seguinte, você tem que preparar um time, um time que propõe jogo, você vai jogar aqui em casa, vem o adversário fechado aí, o branco de americano, por exemplo. Ele vem fechado. Você vai ter que... Copou o jogo, você vai ter que quebrar essas linhas. Você vai ter que fazer o goleiro do seu adversário trabalhar. E quando você vai jogar fora, talvez você vá um pouco mais fechado e você tem que ter condições para reagir. Não adianta só jogar fechado. Você leva um ovo, você não tem qualidade para reagir. Então você tem que preparar o time para diversas formas. Eu gosto de um time que propõe jogo, mas um time que reage também, sabendo o que está fazendo. E não adianta só falar, nós vamos fechar aqui, vamos contra-ataca. Você tem que dar treinamento para os jogadores acostumar com aquilo, treinar aquilo. Não ir para campo só na base da preeleção, não. Tem que dar o treinamento para o jogador. Fazer o jogador sentir aquilo no treino e nos amistosos para quando chegar no jogo não sentir dificuldade. Ou menos dificuldade. Como será o seu trabalho nesses 40 dias de treinamento que você tem que fazer a parte física junto com a parte com o bolo? Que agora mudou, né? Eu sou do tempo de que o jogador físico mandava jogador de chuva e escada aqui entrou. É, faz tempo. Agora mudou. Faz tempo. Faz muito tempo. Como será o seu trabalho englobado com o Toninho para pôr essa rapaziada em ordem para a estreia até o jogo contra o Caetano? Primeiro, bom dia a todos, né? Agradecer ao Cleiton, ao Toninho pela oportunidade. É, realmente, como o Toninho falou, o tempo não é longo, também não é curto. 40 dias, 30 e pouco. É o teu negócio. Hoje em dia, até conversei com o Toninho pelo zap, não se dá só treino com físico. Não é. Geralmente tem bola, um pouco de bola. 80% físico, 20 bola. 70% físico, 30 bola. E assim vai, né? Então, acho que dentro desses poucos, tempo, tempo razoável, sei lá, procurar desenvolver o que o futebol necessita, as valências, força, né? Resistência, velocidade. Quando chega mais próximo do campeonato potente, né? Que é o tiro curto. É basicamente isso, né? Os jogos amizados vão ajudar bastante, né? Esses pessoas do Rio Claro já vêm com a certa... Certo treino, minutagem, como o Toninho falou, isso ajuda. Então, é mesclar, né? O pessoal que está mais sem treino, o pessoal que está treinado, aí é questão do dia a dia, né? Mas basicamente isso, trabalhar as valências que o futebol necessita, né? Eu falei, eu sou do tempo, sou da Umbéria, assim, quase 63 anos, então, uma vez, veio um treinador de brava artística aqui, que você conhece? Gilberto Tini, certo? O Batista, que era o granadão, Batista jogou no Internacional, o volante. Isso, ficou muito tempo aqui, mas que era. E o trabalho de educação com música, que começou o trabalho aqui, mandou a fazer subir escandarias, subir escandarias, antigamente tinha muito isso, é. Naquele tempo era assim, não é que estava errado, é que naquele tempo era assim, né? Só que o tempo mudou, não, as futebol desapareceram, né? Então, eu acho que é importante é mesclar o físico com bola. É um 70% físico, 30 bola, e assim por diante. E trabalhar as valências que o futebol exige, né? Eu queria perguntar para o Toninho, professor, você falou que o estilo de jogo que gosta de aplicar no seu estilo, E aí, para isso, eu queria saber o estilo de jogador que você gosta de ter, se você acha que a divisão pede para um estilo específico, seja um cara mais forte fisicamente, mais brigador, que talvez não tenha tanta habilidade, ou se você acha que hoje tem espaço para esses caras mais técnicos, mas menos brigadores. Qual é o seu jogador que você prefere? Legal. Há muitos anos atrás, eu fazia um futebol, aquele Flamengo de Guarulhos, em 99. Nós fizemos em 36 partidas, 91 gols. Sofremos 36, um saldo de 55. Ninguém saía jogando contra nós. Nosso campo lá é apertadinho, ninguém. Então, a gente pegava a saída de bola, na garganta dos caras lá. E aí, eu era taxado, eu já tinha essa visão em 99. Eu era taxado treinador de bezinha. E hoje, eu estou vendo, eu assisto, Liga dos Campeões, e o time sufoca. o outro. Então, eu não estava errado. Certo? Só mudou o treinador que eles taxavam como treinador de bezinha, todo mundo está fazendo agora. Não deixa o adversário sair jogando. Marcar a saída de bola, e para isso tem que ter o quê? Força. Força, senão você não marca a saída de bola. Por exemplo, o time do Palmeiras, marcar a saída de bola do adversário, aquele Rony, você já viu a força que aquele cara tem? Ele dá quatro mortal, você ia lá o pé no chão. É muita força. O jogador do Palmeiras é muita força, muito bem trabalhado. Você pega aquele zagueiro, quem pula de cabeça com aquele Gustavo Gomes? O que é isso? Impulsão, saltar, força. Então, exige nessa divisão principalmente muita força. É muito aqui, corpo a corpo, pé de ferro. Você tem que marcar território. Se você vai para uma dividida, você perde. No corpo a corpo, você cai. O time adversário vai minando, vai minando e vai passar por cima. Você tem que demonstrar o quê? Força. Além da parte tática, além da parte técnica, muita força o jogador tem que ter. E não é só na B, não. Qualquer divisão, o jogador tem que ter muita força hoje em dia. Hoje o jogador é mais esguio, só que o trabalho físico que é feito, antigamente, aquelas panturrilhonas zagueiro foi jogar no Sertãozinho lá o Gomes tinha uma panturrilha desse tamanho. Isso não significa força. Hoje o jogador é mais fino, mas ele tem muito mais força. O tipo de trabalho que é feito, salto, né? É salto, é mais rápido, o jogador hoje é mais rápido. Muito trabalho com band, muito trabalho de... deslocamento, tal. Hoje você acha que, se você tiver um jogador que decide bem na bola parada, você acha que é um handicap a mais para ganhar a jogada? Todo mundo tem que ter um, né? O cara que vai bater o escanteio e você fica na expectativa da bola vir certinho, uma falta frontal, um mini escanteio, é muito importante o cara dar a bola parada. E esse jogador, você se bateu? Todos os se portam? Não, bater bem na bola, mais habilidade, mais habilidade. Luiz, você que participou do período de avaliação, qual parâmetro você faz para a gente desse período, que continua, com certeza, como já foi falado, o que o torcedor do Leão da Parência pode esperar desses atletas que passaram por esse período e que agora compõem o elenco? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Ainda não compõem o elenco, né? São atletas que ainda estão em avaliação, né? E agora, o professor Toninho foi acompanhados e aí na semana também chegam mais atletas para serem avaliados. Então, ainda continua esse período, tá? Então, os atletas que estão hoje chegando no clube são os atletas que já estão acertos aí, que já estão com a atividade que é tudo claro. E quando seria o deadline? Quando vocês pensam que, olha, vai decidir, vocês vão decidir os avaliados quem fica, quem sai, quando é um dia que vocês estão planejando? Eu acho que o futebol, vou responder por todo mundo aqui, eu acho que o futebol, clube nenhum deve fechar a porta para avaliação. É lógico, é lógico. É lógico. Não, sim, sim. você tem um planejamento, olha, até essa tal data a gente planeja o E.I. O mais rápido possível. É no dia a dia ali, treina, treina. Enxugar. A única certeza que nós temos de data, que nós temos uma data limite de inscrições para a primeira rodada, nós temos que ter no mínimo ali 18 atletas aptos para a estreia. E a outra certeza é que a nossa estreia vai ser no dia 23 às 11 horas. Eu acho que mensurar algum tipo de prognóstico, enfim, definir datas, acho que no futebol é um dia de cada vez. Posso até falar que os próprios atletas do Rio Claro estão em avaliação. Eu falo isso. O cara tem que matar um leão por dia. Se o cara achar que disputou uma série A2, e vir para Santa Bárbara e afrouxar, aqueles que estão com mais fome vão atropelar. Então, o que vai definir quem vai ser inscrito entre os 26 vai ser o dia a dia. E eu vou fazer uma colocação. Eu cortei o Douglas, depois vê se vocês voltam a conversar com ele. É o seguinte, essa equipe aqui, ainda vai chegar o Cauê, preparador de goleiro e mais um massagista. e temos o Rafael não está aqui, o Alvo Pêro. Essa equipe aqui, o que vai acontecer, nós não sabemos, não somos mágicos. Mas, Cleito querendo trabalhar, Toninho querendo trabalhar, Duírio querendo trabalhar, Douglas, presidente, Ricardo, todo mundo querendo trabalhar. De verdade, alguma coisa boa vai sair. porque o futebol ultimamente, vocês acompanham aí, está dando nojo. E aqui é futebol de verdade. Eu estive num futebol aí em outro estado, eu estava treinando, eu me matava lá dentro do campo, um campo horrível. Tinha terra no meio e mato nas beiradas. E eu, todo dia, chegava 3, 4 jogadores diferentes. E eu trabalhando, trabalhando. Chegava na hora do jogo, os caras ficavam chutando bola para escandeio. e passando a bola errada para o goleiro, para o goleiro se atrapalhar e sair o gol. Aposta de internet. Como é que um profissional vai trabalhar num lugar desse? Eu não fico, eu não fico. Eu estou aqui porque eu sei que o Cleito é sério. Essas balelas não vai ter aqui. Tem bastante na divisão. E o adversário que vier aqui pode até ganhar da gente. Eu entendi tuas perguntas, menino. Você? É. Eu entendi as tuas perguntas. Você pode ter certeza. O adversário pode chegar aqui dentro e ganhar da gente. Mas vai ter que suar sangue. Pode ter certeza disso. Vai ter que ser pica, vai ter que ser fudido. Desculpa a expressão. Tá? O que vai acontecer, não sei. O Toninho falou, falou e perdeu de 3 a 0 dentro de casa. Só que para esse time ganhar da gente aqui dentro, ele vai ter que suar sangue. Vai ter que suar sangue. Porque onde está essa equipe aqui, não vai ficar de graça para ninguém, não. O que vai acontecer, se vai classificar, eu não tenho bola de cristal. Geralmente, eu classifico os times. Porque trabalho não vai faltar. Nem em quantidade e nem em qualidade. Ninguém vai treinar mais quantidade que nós e ninguém vai trabalhar qualidade mais que nós. sempre. Temos de boas em cabeça para saber que os sociodores nos perguntam sobre pena de camisetas. Enfim, já tem algo que conversar sobre isso como pode acontecer? Primeira coisa referente às camisas, se não foi a primeira nota mas a primeira nota que o Maracanã passou para vocês da imprensa foi a definição do material esportivo que foi a do Bal que é um grande parceiro nosso e ele tem cobrado a gente diariamente a gente está definindo o modelo finalizando a definição do modelo da camisa e o que segura a gente são os patrocinadores hoje nós disponibilizamos sete espaços na camisa tem espaço no calção também tem um media kit muito bem elaborado está circulando com os grandes empresários pequenos, políticos e até agora nenhum abençoado a camisa do União hoje está vazia isso inviabiliza a venda da camisa vamos vender uma camisa do União sem patrocinador há 40 dias da estreia mas daqui a pouco não tem tempoável para a confecção do material vamos ter que definir se já era urgente agora mais ainda definir a questão de patrocínio está muito difícil mesmo temos algumas promessas até agora nada de concreto a questão dos carnês não acredito o que vamos fazer e qual a cobrada o valor de ingresso que será cobrado já é mais ou menos igual a todas as equipes não está definido o valor ainda que vamos fazer a gente não sabe se vai o mínimo ou se vai ver alguma alteração esse mínimo que a federação provocou é um negócio que ficou meio muito confusivo porque o mínimo aí você vai vender meio ingresso vender a 10 reais e a questão a questão mas se você for vender meio ingresso a 20 reais aquele torcedor que tem direito a pagar meio ingresso vai querer pagar 10 eu ia chegar nesse detalhe a ideia é fazer o ingresso um pouquinho mais caro levando em consideração que 90% do público paga meia fazer algumas promoções específicas para o nosso torcedor algumas promoções nesse sentido vamos fazer de repente vir com a camisa da União pagar meio ingresso tentar atrair o público tentar resgatar os nossos torcedores o que não pode acontecer é a gente colocar de repente 40 reais 30 reais sei lá o valor do ingresso o torcedor não vai falar que é caro aí o cara sai daqui vai lá no Aliança paga um absurdo gasta com combustível com estacionamento e o ingresso do União é caro o cara vai lá compra a camisa do Palmeiras do Política por 300 com 350 a gente coloca sei lá 100 reais 150 é caro a camisa do União poxa vida como é que o público vai sobreviver? tem alguma coisa mágica que tem então essa questão de ingresso e de camisa é muito importante e outro detalhe que eu já quero falar aqui vereadores antigos chegavam aqui pediam 20 ingressos 30 não vai ter isso não aqui não vai ter isso não é questão de idioma opa ingressinho do União estou indo sei lá era que era a casa da mãe Joana o cara vinha trazia 10 20 30 opa compra agora o cara tem que comprar 20 se ele realmente gostar do União compra 20 ingressos disponibiliza é assim que a gente vai sair dessa situação ele o comentário sobre americana não é o caso eu falar sobre americana nem que era entradecimentos eu quero trazer uma comparação de lá o prefeito municipal também enviou uma patrocínio para o Rio Branco, enfim, e foi fechado. Eu queria saber se há conversas com a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste para tentar viabilizar alguma forma de ajuda, de patrocínio, porque eu pergunto isso. Nos treinamentos com a União Barbarense nos campos da cidade, que certamente foi cedido pela Prefeitura, a gente contou também com transporte municipal. Então, há uma parceria com a Prefeitura nesse sentido, aqui em Santa Bárbara? Desde que eu assumi a União Barbarense há mais de 15 anos, sempre tem essa pergunta e sempre é mencionada a questão pública. Todos sabem que a Prefeitura não pode disponibilizar de verba para a União Barbarense, pois trata de uma entidade particular. A única coisa que a gente pede e implora é que sempre quem estiver no comando, que todos eles falam que amam a União Barbarense, que eles no mínimo se prontifiquem a convidar as empresas. E isso no Rio Branco acontece muito. Diego de Nadal, eu não sei como que o eleitorado, o município julga ele, mas eu convivi. Ele foi um dos melhores prefeitos para o Rio Branco. Eu sei o quanto de dinheiro ele colocou através do relacionamento dele com o Rio Branco. Chico Sardelli agora, foi presidente do Rio Branco, ama o Rio Branco. Eu sei, desde quando ele assumiu lá, o quanto ele tem ligado e solicitado. Então essa é a nossa pedida, não só agora para o Rafael, mas foi no mandato do Denis, outros anteriores, Zé Maria, Mário Reis. É essa a solicitação nossa. É esse carinho. É pegar a mão no telefone. Poxa, União está lá, precisa sobreviver. União acima de tudo, gente, é o patrimônio da cidade, cara. É a bandeira do esporte da cidade. Qualquer lugar que você vai aí fora, eu volto bastante, cara, fora de São Paulo. O pessoal fala... Pô, a Romi. A Romi, sem dúvida, é a maior indústria de Santa Bárbara, a Romseta e tal. Mas, cara, eu faço o desafio, pode fazer uma pesquisa. A maioria das pessoas que conhecem Santa Bárbara do resto é através do Neurobarmanense. Então, merece uma atenção. Merece um apoio, sim. Agora, ônibus, campo... Pô, isso aí é simbólico. Isso aí, ao mínimo, né? Isso aí, poxa... O que a gente quer de verdade é que as pessoas que estão num patamar elevado hoje estão bem relacionadas façam um pedido verdadeiro. Tal empresa, poxa... É simbólico, cara. Todas essas grandes indústrias têm uma verba já destinada para a marca. É simbólico. E é a vida do Neão. E como tentar convencer esses empresários que você disse há 40 dias aí no início da competição? Claro, você destacou o Neurobarmanense passou por Série A1, Série A2, depois acabou ganhando para a Série A3, ou se encontra na quarta divisão. Você não acha que com essa questão também, de A1 para a 2, para a 3, acabou se perdendo por conta dessa identidade do clube? E como resgatar isso agora? Como convencer? Isso. Igual o prefeito de Jaú, que ele convence, igual o prefeito de Americana, que convence, é a mesma divisão. Então, não preciso falar mais nada. Eu acho que falta querer isso aí. Falta vontade. Falta vontade de querer você. Falta vontade da E. Falta vontade da E. Primeiramente, bom dia. Só que aí. Não tenho uma pergunta. Só até dizer que eu vou sair, porque eu sempre, como a gente sempre fez, o gordo está ligado aí, quando precisam da gente, a gente sempre está mais para ajudar. Queria dizer que o senhor, eu vou colocar sempre a cabeça da Monecada que fosse representar o nome da União, esse cara muito pesado, e a gente só pede vontade dentro do campo, força, igual a ser famoso. Pode perder 3 a 0 aqui, mas os caras vão ter que suar sangue, para dentro de nós. E do lado lado para fora, na rua, o que é que você pode deixar aqui lá, está lá para resolver. Mas só, mesmo que você se preocupar dentro do campo, a gente vinha falando com o gordo aí, perguntando se vai voltar ao futebol, que vai voltar esse ano, a gente vai ter certeza de lutar, lutando, fazendo nosso bastidor, para fazer a rapaziada do que parecer. Podem ter que ir mesmo junto dentro de casa, com esse cara da cidade vizinha, para voltar aí para representar. Isso você pode anotar, com certeza. Eu não estou falando o nome do mundo, eu não estou falando o nome da torcida, como que eu sou o vice-presidente lá, que vem aqui, vão aparecer aí na apresentação de vocês, e é isso que a gente pede, todo mundo do grupo pede. que eu venho a voltar a crescer, sempre vende. E eu queria agradecer a todo mundo aí, obrigado pelo espaço de voz, e como a gente pode falar mais, fazê-lo. Estamos juntos e vamos lá. Agradeço. Obrigado. Obrigado mesmo. A posição de forma geral, eu ia dar um grupo do lado do Lamparo, do lado do Caíra, SK Brasil, qual é esse grupo aí, além do Rio Grande, que já foi citado, tantos clubes que já passaram pela Série A1. É um dos grupos mais difíceis, professor, na sua opinião? Eu acho. Acho um grupo difícil. e com esse descenso aí, motivou os outros. A Bezinha tem muitos clubes que entram por entrar, mas eu percebi que esse ano, com esse problema de ter que, permanece uma quarta divisão e vai ter uma quinta divisão, cai de divisão. Aí motivou. Tem time trocando de treinador na pré-temporada. Carninhos estava lá no União de Mogi, já saiu, acho que não sentiu firmeza lá. estava o papagaio lá no Vossa e já o Carlinhos foi para lá. Estão trocando de treinador na pré-temporada. Então, os times estão afim. Vai ser chave difícil, mas é bom porque se passar, se classificar, classificou numa chave difícil, em corpo. Ganha corpo o time, né? Rubens, você não vai fazer uma pergunta, Rubens. Você está doente, não é possível. Ah, não. Ok. Só acompanhando vocês, porque a gente tem uma história aqui. É, foi o greito que me morro na época. O torcedor símbolo do União saiu na capa da Federação do Alcá. e até este ano é uma honra a Câmara está me dando um título de moção de 43 anos de rádio. Mas, eu, eu dedico, inclusive, vim aqui com que essa comissão que o outro a gente se reconhece, né? É o grego. E eu vou falar uma frase do Bernardo, quando acompanhei a reunião, que é um campeão, ele falava que os nossos jogadores tem que ter saco roxo. todos que vinham a jogar aqui tinham medo do Bernardo. Todos. Então, o Neon tem que voltar quando as inimigas lá não vão jogar lá e se taparam. Hum, lá é difícil. É isso que eu que eu peço para vocês, né? E que a gente sai na rua então, o Neon não vai voltar, vai voltar. Ser grande. Aqui revelou muitos jogadores que estão para fora, até, eu briguei até com os jogadores que saíram daqui, nunca falou com o Neon e nunca ajudou com o Neon. Mas eu quero aqui parabenizar vocês, eu quero sair na rua e a torcida que junto com o Neon vencendo e voltando está falando com o Neon sempre foi. É essa a minha palavra. Legal. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Só para terminar. Não foi contratado ainda, mas contratamos e ele não apresentou. Não. é o Senhor? E o Senhor, ele, o Senhor, você disse, não depende também da presença do público, com o Olimpo, com o programa muito financeiramente. Gostaria de usá-se nesse espaço agora para falar, depois de dois anos me acordando aí, chegando de novo para o estágio, para acompanhar as partidas também. Primeiramente, falar de torcedor, eu até faço um comparativo do torcedor do Neon Garbarense, Bragantina e Rio Claro, que foram três clubes aí que eu convivi nesses últimos anos. Torcedor de Santa Bárbara é diferenciado. Se você pegar a média de público no Neon Garbarense, em 2008, naquele ano nosso do acesso para uma Série A3, ganha de todos os clubes pequenos, hoje da Série A1. O público nosso de 2012, ano de acesso também, cara, impressionante. Jogos fora de casa, com 20 ônibus em São Paulo contra Pão de Açúcar, em Sorocaba, em Araraquara. E eu tenho certeza que esse torcedor está presente. De repente, algum deles veio a falecer, veio a mudar da cidade, mas a grande maioria, eu tenho certeza, que no fundo do coração lá, ele espera essa retomada do Neon. E eu tenho certeza que é um trabalho de sementinha, deles voltarem a acreditar. Principalmente agora, com essa ausência do União, a gente viu uma comoção maior por parte da cidade, por parte do torcedor. E, repito, quando eu vi os dois membros da TUSB aqui presente, cara, a gente até se emociona. E saber que a gente tem vivo ainda, a torcida uniformizada, que a gente tem esse pessoal jovem querendo ver a União grande, querendo ver a União competitiva, como o Rubens falou. A gente, várias vezes, aqui no comando do Neon Barbarense, sabia que os aniversários, quando vinham jogar aqui em Santa Barbara, sabe que é carne de pescoço. A União sempre representou isso dentro de campo. Infelizmente, essa tragédia, que é uma palavra que eu falo, a União se encontrar hoje numa quarta divisão, aconteceu. Não pela nossa gestão, por outras gestões. Mas agora não é hora de procurar culpado, apontar dedo para ninguém. Agora é hora da União. Agora é hora da União. Agora é hora da União. Agora é hora do torcedor de verdade vir cobrar, mas principalmente apoiar. Não só no derby, como você mencionou. Em todos os jogos. E faz a diferença, cara. O torcedor da União Barbarense, ele faz a diferença. Ele é diferente. Ele empurra. Ele é o décimo segundo jogador. Eu impido falar. É diferente. Com todo respeito, a cidade vizinha, o cara, a torcida nossa é fodida. É diferente. E a gente tem certeza que eles vão presenciar e vão apoiar a gente do início ao fim. Tá? Beleza. Valeu. Vamos lá. Vamos lá.